O Hotel The Editorial Boulevard de Aliados está situado no centro da cidade do Porto. Resulta da junção de dois edifícios e ostenta um ambiente que mistura burlesco, arte, inspiração circense e memória vintage. O projeto de arquitetura e design de interiores desta unidade hoteleira de 5 estrelas é assinado pela Ding Dong. A palavra-chave é memória. Não quisemos criar um hotel que fosse mais um, queríamos um hotel que fosse muito específico, muito característico e queríamos que o edifício parecesse inalterado. Então a nossa ideia foi reinterpretar o que teria sido o passado, o início dos anos 20, o que poderia ser uma construção dessa época e trazê-la, claro que revisitada, com uma abordagem muito singular que nos caracteriza, mais arrojada, arrojando nas cores e nas texturas. Para nós o que o edifício é, era o que o edifício podia ter sido em tempo. Os imóveis mantiveram as fachadas, mas o seu interior é novo. A entrada principal para os hóspedes, com a recepção, fica na Avenida dos Aliados. Já a outra entrada, pela Rua do Almada, dá acesso direto ao bar com um conceito marcante, que se liga ao restaurante com dois andares e decoração singular. A ideia dos murais é o que dá o modo para a criação, para a escolha das texturas e para a escolha da decoração. Os murais são dados disso a Sofia Torres, que entra também depois em todos os quartos, há uma obra dela. E com ela chegamos à ideia do ambiente circense, que é transmitido com o uso das alcatifas nas paredes, dos papéis no teto. São tudo escolhas inusitadas. Um piso do restaurante dá ligação à piscina exterior aquecida. Temos duas entradas diferenciadoras, uma onde os nossos sós sentem pelo hotel para aquilo que é o alojamento puro e aqui desafiados pelos sentidos. Podemos ter uma entrada completamente isolada na Rua do Almada, uma das ruas mais movimentadas do Porto, onde temos todo o lado boêmio da cidade e que nós quisemos tão bem representar. Uma porta de entrada para o nosso restaurante e bar, começando pelo bar ilícito, que desafia aquilo que são os sabores, os sentidos. Com a assinatura do chefe André Silva, é também ele um espaço que foi identificado e desenhado de início. O nome ilícito vai de acordo com aquilo que era o nosso objetivo da parte de licença budelesco. E isso vai-se notar naquilo que é a envolvência do espaço, com o lado de coração, com as cores. Mas também depois do momento da mesa, onde temos uma parte mais de conversa e de alguma interação, porque temos dois menores belíssimos de gostação e o chefe também quis, desta forma, premiar os nossos convidados com algo diferenciador e provocador que convida a experimentar. O hotel conta ainda com um ginásio. Existem aqui 68 quartos com várias tipologias. O mobiliário, o papel de parede, os têxteis e adereços escolhidos conferem um ar de conforto a estas divisões. A arte está muito presente neste espaço. Fotografias, morais, cerâmica e tapeçaria são alguns exemplos. Arrojado, este hotel recria vivências antigas, mas com um toque contemporâneo.